Tu senta por trás dela, é, filho? Não sei, mano Ai, ai, ai Ah, tá valendo, cara, mas tá valendo Tá bem tranquilo isso na verdade Cansei Cansei também Quero mais não Esse joguinho foi meh Bora Eu nem tinha visto que era um joguinho Derruba o cara, derruba o cara, derruba o cara Bora, velho Tu pode fazer, vai lá Não dá não, dá pra conversar É, vou conversar com ele Excuse me, ma'am Minha esposa já teve um bebê Qual é o nome, por favor? Uh, Carol Já? Certo, segua-me, senhor Obrigado Tá bom que a polícia não ia estar nesse hospital acampado aí Né? Ei, Leo Você está vindo? Você está vindo? Vem aí, Leo Um bicho tentando entrar Um bicho tentando entrar Um bicho tentando entrar Obrigado 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 Ei Carol Você está bem? Eu estou bem Eu estou bem O que você está fazendo aqui? Eita Ela é minha filha também Viu, filha? Mulheres Isso Isso é... Leo É bom te conhecer, mano É Ah Ah Baby girl, né? Ah Eu vou te deixar um bicho Eu vou esperar fora Eu vou esperar fora E Ah É melhor Eu vou ali E ver se eu acho algum policial Eu posso ela? Ok Ah 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 Oh Oh Ah Oh 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 Ela é tão bonita Ela é Você sabe Eu te amo Vincent, por favor Eu te amo Muito Eu só tenho que terminar isso Você tem que me confiar Claro que não Carol O que você quer dizer? Sim Você tem que confiar em mim, ok? As coisas vão ser diferentes Você continua dizendo isso, mas você vai te matar Eu não vou viver com isso Eu não vou deixar isso acontecer Eu prometo Você tem que confiar em mim, Carol O que? Vai parar o seu bro aí pra te matar Tu vai ver um monte de polícia chegando, né? Certo É, os copos Olha lá Tá ouvindo a sirene, né? Uhum Tem uns caras burros da peste Os caras tem armas, eu não desarmado Oh meu Deus Oh meu Deus Certo 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 Nós precisamos sair da peste Aqui ele Os copos estão aqui Não dispara, estamos no hospital Ok, vamos 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 É, jogue sozinho, hein? Se vocês não vão atirar, não adianta usar... Só vai, filho É tu é, meu filho, é? Só vai Acho que ele deveria ter ido para a direita ali Matou Matou, bro Matou Ai, que susto, caceta Tinha uma porta só Nossa, acabou de cair uma parateleira, não tem, não Não, tudo está claro Tudo está claro Não tem como sair por aqui não, tem que ir por lá mesmo A esquerda ali não tem nada não? Nada só Ai, que burro, tá certo pra ele Oxe, tu vai fazer o que? Vai para o outro lado, bicho Para atrair isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chuta forte, velho Ei Ai, mentiu, hein? Ai, começou a mentir, hein? Ai, começou a mentir, hein? Poxa E essa sala de cirurgia aberta aqui, mano? De boa, hein? Espere! Eu preciso sair dessa pente Claro, você dá para o melhor lugar para fugir, né? Você está doido por ser preso, né? Você está doido por ser preso, né? O povo não é muito inteligente Pois é, depende de uma sala de cirurgia com as portas abertas assim Infecção aqui Mas as portas ficam abertas também, pô Fica louco Fica, pô Fica, sim Pode bater um vento lá da rua Um corpo aberto, pode sim É discutir comigo que vivo em hospital Estou todo dia quebrado Público, vai Ele está lá Ele está lá Você está brincando comigo? Tudo bem Certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você quer lutar? Vamos lutar Vamos lutar Ele está lá Toma um Superman punch. Toma. Toma um jab. Ficou bravo porque tomou um Superman punch. E tomou encarcado ainda. Caralho, você matou. Olha o tamanho do cara. Toma um Superman punch. Calma aí, bro. Calma aí, bro. Vai para o lado aí, bro. E lá ela falou, cheque a janela. Ela não seria tão estúpida. Olha o estúpido onde está. Mas e aí? Você tem que ir para onde, bro? Ah, tem a escada debaixo aqui. Não, ele não está escondendo aqui. Parece que tem um problema naquele vento. Você acha que ele pode estar doido? Não. Podia descer que nem homem, né? Espera. Caralho, você tem que ser inteligente. Não é forte, não. Caralho, você está no hospital, bro. Eu estou querendo muito atirar, velho. Caralho, você está no hospital, bro. Ei, você não pode ganhar isso. Acabou de matar duas grávidas. Cinco caras com um ataque cardíaco. Por aqui. Caralho! 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 Do outro lado, Rodrigo! Caralho atingiramente. Caralho! 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 Conheça mesmo. Oh crap! Ah, galera! Vamos lá, eu vou tentar fazer o que é necessário O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala com a mulher, fala com a mulher É... Se o conselho fosse bom Fala com a mulher, fala com a mulher Tá dependendo deles com o baile por trás na frente dos caras É? Vou lá Caramba Fica, Vicente, pense Ah, gente, eu vou tentar esclarecer Boa noite, senhora Boa noite, oficina Nós temos dois fugitivos de grande no hospital agora Eu sei, eu sei Minha colega acabou de sair O que é isso? Você viu eles? Não Eles são perigos de qualquer forma? Ok? Se você vê eles, tenha certeza de que você esteja segura Estar de longe E me chamar de qualquer outra Ok? Vai fazer Deixe-me saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar Claro Nós estaríamos patrolando este caminho até agora, então nós estaríamos perto Hum? Hum 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 Mesmoicher Sua fussa E corre velho, não pode chamar a atenção não mano, não tem a mulher ali não. Ah moleque, porra bicho aí, e agora, e agora, covardão aí, com refém aí ó. Eu vou te salvar filho, eu preciso te ajudar. Eu preciso te ajudar. Ele mostrou esse aqui Ô bicho dependente Toma ali Ah vai eu salvar o cara Toma ali Eu sou frouxo, olha lá o bicho de joelhinho Aperta tu é, aperta tu é Vai bicho Essa burra é Nunca entrou no carro não, tu entra pela porta assim Oxe Cala a boca Se liga ai ó, Velozes e Furiosos 11 Velozes e Furiosos 12 Caraca falando isso, o ultimo filme o carro foi pra lua né, pro espaço Nossa, vai caralho Você tem certeza que é um bom piloto, certo? Sim, meio que certeza Vamos, cara, você sabe que eu não sou um fã de Heitz? Não se preocupe, Emily é um bom piloto Ela estava praticamente morrendo em um jogo Quem que era o frouxo aí que está falando? O que? É um avião O jogo está muito bom, mas tenho que dormir que amanhã eu trabalho Boa noite Bom descanso Então, você é um amigo, eu acho Sim, seu marido tem quatro e dois empregos Bem, eu não sei sobre isso, mas, obrigado Ok Emily, essa coisa voce? O que, parece que uma fã de bicicleta? Claro que voce, onde vamos? México México? Você tem que me enxergar, isso é muito longe Eu não voce para o México Emelie Você sabe que eu sempre te pago bem Se você quiser ir ao México, você vai ter que pagar-me muito mais Para pagar-me muito mais Para pagar-me muito mais Dois, hein? É, eu dou Descente É, sim Onde você vai? Onde você acha? Onde você acha? Beijos Você tem que acreditar Eu, 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 eu te digo a verdade Eu nunca diria nada Eu nunca diria nada Eu nunca diria nada Você sabe que eu não diria nada Eles tentaram me dizer nada Você sabe que você tem que acreditar Eu prometo, por favor, por favor Deixe ele ir Oh Obrigado 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 Oh, Deus Você está fazendo a verdade, Harvey Você é bom, Harvey Você é bom Bom homem Deixa ele ir Olha a arma no carro, Bruno O que você acha? Nós precisamos mais homens Ele está vindo Entendeu? Ouê, Juan Dime, jefe Necessitamos mais homens Já, dá-lhe Quantos? Todos? Todos, todos Não perguntes tanto Eu acho que quem está chegando sou eu Oh, espera, o que? Não! Não, não! Oh, acho que ele morreu Deixou ele ir, ué Foi pro céu dele Ué, já vamos zerar o jogo Ei Aqui você vai Não preciso, não preciso disso Quem é essa Emily, realmente? Não nem perguntas Ei, isso é gross Você está prontado? Sim, eu só preciso adicionar ela Me ajuda Claro O fogo está lá Sim O que você acha? É isso um bom lugar de descanso? Deixa eu ver Sim Mas vai ser uma longa camada Por uma dança É tudo bem Você poderia também Parachute aqui Isso vai te levar muito mais perto Não, obrigado Eu não estou bem Com certeza Espera, Emily Você tem parachutes aqui? Eu tenho Olá, Vincent Você é louco? Você sabe o quanto tempo nos salvaria? Eu não me importo Eu não me importo Eu não vi É tão difícil Você só pega uma corda Eu vi Certo, Emily? Bem, tecnicamente você está certo Vamos O que você diz? Eu não me importo 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 Oh, porra Ok, ok Eu quero dizer Quão difícil pode ser, né? Não se preocupe É só me mostrar as básicas Eu tenho isso Bom Emily Eu vou lidar com o combustível Ok Desculpa, isso é só... É... 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 Pessoal, por favor, você pode encontrar o meu logbook? Interrompa o fluxo de combustível Back diário de Emily Onde é que está o diário? Eu vou pegar o diário, está aqui Abra a porta do hangar Abra a porta do hangar Eu vou apenas beber água aqui, rapidão Não, eu vou beber água aqui, rapidão Eu vou jogar um fliperama aqui, então Enquanto você está aí Só beber água aqui? Só beber água aqui? O que eu vou fazer aqui, homem? Ok, pessoal Por favor, desculpa a linha de combustível O que? 5 Na porra, isso aqui ficou difícil UUUUUUUUURGH UUUUUUUURGH É claro, porra, fica muito pesado UUUUUUUURGH Na porra Ah, é a última ele levanta de boa Pronto Tô forte, então Bora 8 Não, mas não tentei também Tipo ol... Soltar a mangueira Ah, tem que tirar a mangueira do avião Parece que anda tudo cagado velho, eu to falando Eu até que da pra ver, eu fui atropelado né Vamos pessoal, entra no avião É isso mesmo, a gente vai estar no avião Que graça, não vai ficando mais difícil mesmo É, por favor O cara quase não consegue É, na ult ele, de boa pra guardar Tá no avião né? Estamos indo, gays Que isso, é gays Eu não falo em inglês, eu leio do jeito que tá escrito Aí a gente tem que ler gui né Estamos indo, guis É Joguei massa né, legal É Tá tarde né? Tá quase zerando Quando eu vi a primeira cena, pensei que era uma velhinha, um velhinho dirigindo, tá ligado? É, uma mulher, mano O cabelo dela tá amarelo, tá branco? Lá embaixo ela parecia ser loira É o suficiente para me concentrado Não, não é É a altitude, pô E agora? Você sabe? Eu já pensei sobre a sua situação com a sua esposa Eu posso ter uma solução para você Ok Ok Você deve escrever uma carta O que? Olha, eu não quero interferir Mas eu tive uma situação similar com a Linda Então eu decidi escrever uma carta E isso funcionou Eu deixei a carta E ela me deu uma segunda chance Ok O que você quer fazer? Você sabe? Eu estou dizendo que A carta e a carta realmente ajudam Você sabe? Eu quero dizer Claro É a pena Eu quero dizer Eu quero dizer que isso funcionou para mim Mas não tem que Você sabe Olha Eu estou dizendo Foi uma coisa boa É tudo É tudo Dá para arrumar, pô É só abrir ela Diga o que é É, eu quero dizer É só uma ideia É só Parabéns sobre o bebê Eu estou muito feliz para você Obrigado Sim Força que tira as travas e aperta lá dentro o contato Pois, é só escrever uma carta, galera Olha só Não É tão simples Tive que escrever um livro É só apertar as pontas dele Vocês estão prontando? Sim Aqui Aqui, ó Ok Lembre-se Espere suas mãos em um lugar Para ir lentamente E manoeuvre-se Oh, presta atenção, pô Você tem que pegar essa chute em tempo Qual é que eu vou pegar? Essa? Sim, essa Assim Assim Eu vou desculpar isso Ok 1 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 9 Eu estou indo, mas você está indo para o lado contrário Fica parado O maluco é todo burro Como é que você está tão medo de fugir? Você está me assustando? Por que não? O timing é perfeito Você está me assustando, você está me assustando ou eu vou deixar você? Isso não é engraçado, ok? Eu acho que é Então, o que? Você está me assustando ou não? Ok, ok, eu caí quando eu era jovem, feliz? Eu quero mais saber, caí por que? Vamos lá, cara, caí por que? Eu caí por uma árvore e rompe o meu arco Stopando com a pressão Isso é isso? Você rompe o seu arco? O que você quer dizer que eu disse? Eu estava 8 anos! Você está me assustando? Ok, eu vou deixar o suficiente Eu deixo de ir se você continue a perguntar essas perguntas estúpidas Ha, ha, seja o meu avanço Só mantenha em mente que você vai romper muito mais do que uma árvore Eu te amo, cara Não, você não E eu acabo de... E eu acabo de... Te mostrar o caminho da pedra lá pra você voltar com a sua mulher Que está aí com... Salvei sua vida, bro Salvei sua vida E eu salvei seu casamento Você me pegou? Sim, eu falo com você Não me desculpe Não me desculpe Eu quero dizer isso, não me desculpe Eu não 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 me desculpe, não me desculpe Não me desculpe Não me desculpe, você ainda está vivo, não? Eu estou dizendo que eu quase morro Não, você não Vamos continuar Oh, porra Oh, porra Eu acho que Harvey ainda tem a árvore? Eu faço O que você faz com certeza? Eu não sei, eu tenho a sensação, eu acho E não é como é fácil vender algo como o Black Harlan Eu ainda não entendo como você pegou isso Bem, eu estou realmente bom no que eu faço Ah, sim, ele está bem Oh, velho Oh, velho Oh, Deus Vá Vamos Maluca Eu acho isso tão surreal Se você segurar alguém assim na mão Tá maluco Ei, ei, tem que cobre Ainda mais eu, que só tenho uma mão Você quer um pouco? Não Eu passo ele lá Eu passo ele lá Você quer um pouco? Não A gente vai começar a matar, hein? Vá para a direita lá e eu vou para cá Aliás, você que vai flancar Pode ir? Eu estou tentando sair daqui, peraí Eu ia matar os três Mas eles não vão te ver aí, meu filho Pode? Pode Cuidado, quando esses coelhos estão vindo Não vai matar o cara não, bro? Sniper é tu, né filho? Move, vá para o lado aí para você pegar ele Você atirou bem na hora, que ia dar bem na cabeça dele Não sei que ele não ia morrer não Opa, pega munição, não Não pega nada, não Não dá para atirar no morto Ainda mais com ele sem vida Bora, bro, matar todo mundo, bro Tirar altas vidas Vamos, Leo, me ajuda com isso Vamos, onde? O cara não consegue abrir uma porta, mano Cada uma Eita peste Relaxa, eu dou um jeito nele Esse é tu Juro Vamos ficar com medo de subir, porra Ele não quis subir? Uhum Na verdade, eu estava olhando para a sua tela Ai, não dá para eu mirar nele não O espaço ele rola Ai O espaço ele faz o enrolamento, viu? Uhum Uhum We can crawl through there Leo, come on, get in here Uhum Yeah, por que o mano cai ai? Sniper é bom, hein? Uhum 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 Não é melhor sem ninguém Abri, 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 abri Abri bem aqui, ó Abri, porra Ah Não é melhor sem ninguém Quebrou Eu vou ter que abrir lá mesmo Ah Ah Tô Ei, Vincent Você precisa ir pegar aquele sniper Ok Pegou ele Uhum Uhum Um Ahum 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 Você pegou a sniper, né? Claro Tá vendo todo mundo morrendo, não? Não 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 Pode ir, meu filho Tá livre o caminho Tá livre Tem um vindo, dois Tem dois Baixa ai E na cabeça Ahahahah 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 Tá vindo mais, de onde? Ah, tá vindo ali, ó Atrás de você Uhum Tem um que eu não consigo ver, mano Esse aí não consigo ver nada Eu achei, eu achei Ahahahah 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 Tá vendo? Ah lá em cima, lá em cima Dá pra ver ele Vincent, cobre-me Ai Ai Difícil Acertou lá de cima Acertei, tem outro, tem outro Tem outro Como é que tem? Ai Não tá vindo aí Isso deveria ser todos eles Rapaz, pega sniper véi Sniper da tiro infinito Será que é pra cá? Acho que é, porque eu tô subindo aqui, ó É esse mesmo que eu vou ter que ajudar você aí, eu acho. Desporta um cara. Aí, é. Vamos, Leo. Ajuda-me a levantar essa porta. Vamos, Leo. Rapaz. Parece que não estamos usando essa ponte. Ué, o meu só aparece depois de terminação, pô. Bom, bonitinho o lugar. É. Aqui, ó. Ah, nós somos os SEALs. Ah, é. Bem furtivo. Botão do mouse, bro. Eu tô passando aí. Calma aí. Oi, oi. Espera, eles não sabem que estamos aqui. Rolou tanto tiro. É, o que é que tira ali de sniper? Aí, ó. Então, vamos sair matando? Bora. Vai pro lado, eu vou pro outro. Ah, você tem uma cabeça ali, hein? Vai pra esse lado aí, moço. Deixa eu, então. Ué. Não vai, ô. Eu tô te dando cobertura, pô. Tem um cara aqui dentro. Não precisa atirar mais não, já matei todo mundo. Uhum. E tava na minha frente aqui, eu matei. Pode falar igual o Keanu Reeves. Uhum. Cadê o outro ali, ó. Toma na cabeça. Tem mais, tem mais. Pode vir. Eu devo ter, bro. Olha aí, ó. Boa tia. Boa tia. Ah, os beschimidos ali, ó. Uhum. Você tá passeando aí? Ajudou pra caramba, hein? Miseria Ajudou pra caramba, hein? Cuidado pra não ajudar demais Depois eu assisti o gameplay Então eu não vi pra onde Tem cara de pegar alguma coisa e bater nesse portão, tá ligado? Tipo um carro Tipo esse carro aqui, ó Já vi É ele mesmo, né? Que estranho Deixa eu ver aqui dentro o que tem Dá pra passar Tá Muito estranho tem essa subidinha aqui Não tem nada Sabe o que eu acho que a gente vacilou? Aqui, olha Vem cá Ei, Leo, me ajuda com isso Ah, empurrar o carrinho, né? Uhum 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 Ok Isso realmente funcionou É É É É É É grupo É É É É É É É É É Obrigado.